Os pontos em cima do Volta Redonda, 5 a 1, infelizmente por um problema técnico. Dois gols marcados pelo artilheiro Nunes. A narração é de Jota Raposo. Betinho. Joãozinho. Tocando a Betinho, Nunes, calibrou e o gol! Demorou, mas saiu. Tinha que ser ele o vingador. Nunes! A campanha, como aquela, para o Santa Cruz, não teve mais não. Nunes, pé esquerdo e o gol! O brasileiro só passou a se chamar Campeonato Brasileiro em 1978.